Eu também não tenho conseguido streamar a toda hora, mano, por causa dos meus dentes, eu ainda estou em recuperação, ainda estou cheio de dores, ainda estou cheio de comprimidos, os comprimidos dão um sonde do caralho, eu aguento-me bem, mas sinto-me mole, sinto-me mais cansado, eu tenho energia, mas sinto-me mole, sinto-me mais cansado, por exemplo, eu odeio fazer isto, que é ligar a stream, como hoje, eu estou a contrariar o cansaço, eu sinto-me a contrariar o cansaço, estás a ver? Mas também é normal, depois de ter acartado não sei quantas tábuas, foda-se, nem se quer dizer que aquela merda pesa, mano. Eu sou sincero, eu não pensei que fosse tão pesado, eu trouxe as chapateiras, e as chapateiras foram mais leves do que esta merda, a cómoda é filha da putice, aquilo também leva muitas gavetas e o caralho, enfim. Bem para professores, boas, tudo bem contigo, Camargarida? Era para Booking, abraço e beijo para vocês, ok. Este gajo não tem braços, mas tem PC novo. Meta água aqui se cresces. Meta água aqui se cresces. O quê? Os braços. Não. Olha, não cresce. Os braços não crescem, acredita, pá. Eu tinha tempo para jogar para aí 3 jogos, 4 jogos, de logo. Jogámos 8, mano, foi só rapes, mano. Foi só rapes. Nós ganhámos 7 jogos e perdemos 1. Só demos rapes. Os jogos eram de 20 minutos, mano. Era sempre para destruir, mano. Estávamos imparáveis. A Margarida estava imparável no bote, meu. A Margarida estava imparável no bote. Houve jogos em que eu nem sequer joguei. O meu Velcroz ainda estava a crescer, já andava lá Dravens a fazer 20 kills e o caralho. Estou a brincar, meu. Dravens e... Não era só Dravens, Margarida. Quais é que eram os ADCs que ontem estavam todos deficientes? Todos malucos? Vá? Ei! Hã? Quais é que eram os ADCs que ontem estavam todos malucos? Um deles era um Dravens que estava todo louco. Não, foram dois Dravens. Houve jogos... Foram dois Dravens. Sim. Uma EMF. Uma EMF. Também estava uma doença do caralho. Uma Caitlyn. Deixa-me... Deixa-me... Não, caga nisso, velho. Ela ontem ganhou o bote das jogos, velho. Tipo, eu nem sequer cheguei a jogar. Surrenders aos 20. É, aquilo ontem era só os 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Era sempre a bater neles, mano. Caga nisso. Ontem devia ter ligado a stream. Parecia um streamer de League of Legends, eu. É. Tipo, era só bater... Tu não topavas o DPS. Espera aí. Nos oito jogos eu topei o DPS para aí seis vezes, Margarida. Não me fodas, ok? Calma. Não exagerem, ok? Eu estou a dizer que os DCs estavam a jogar bem. Mas o velho topa sempre o DPS. Relaxem. Agora este gajo quer que eu faça 700 e tal demos por mês, mano. Faltava-me um gajo que acordou agora, né? Pensava que era o John Nation. Estamos fodidos, mano. João Pila. John Nation de 5 euros. Olhada, é bom review. Bem quentinha. Sempre. João Pila. Canto Nick. Sim, senhores. Não. Não é Nick de virgem. Não, não é. Não. Sabe e clique. John Nation de 5 euros. Hora mais uma denpa me das na cabeça. Já agora relembro-te que o Dimas é beita. Capa. Sempre em cima do Dimas. Foda-se. Vocês não fodem nem saem de cima, pá. É sempre a jabardar uns com os outros, mano. Coitado do Dimas. Dimas, para de beitar o homem que o homem já está em pânico, manas. Daniela Mar, 878. 879. John Nation de 5 euros. Boas, velho. Comecei a jogar hoje em Zeia. Oh, estou fodido. Foda-se, mano. Mano. Estás a jogar em Zeia porquê, pá? M&M passou a ser o warm-up. Facebook passou a ser um objetivo para 2019. 5 euros para a demo. Roll. Entre e frega. Renota. Estou a procurar um novo projeto quando posso ver a minha demo. Um grande abraço e um bom ano. Mano, manda a demo aos modos que eu vejo a tua demo mais rápido possível. Porquê que estás a jogar em Zeia, pá? Estás nos Estados Unidos? Há duas hipóteses para tu jogares em Zeia. Primeiro, estás nos Estados Unidos. Segundo, és o Runa porque está bonito do Facebook. Mano, por amor de Deus, não jogas em Zeia, caralho. É o Andy, mano. Tuga! César! Ele precisa doçado. Ainda não arranja o namorado. Assim mantém-se ocupado. Coitado. Nem o Puno. Estou cá para ti. Miúdas há muitas. Por aí te amo, mano. Com calma, pá. Ele está a recuperar. Está a recuperar. Em 2019, o gajo arranja aí uma miúda como deve ser. Lá para quando começar o sol. Lá para quando começar o sol. Na primavera, tipo, é sempre coisa e tal. Lá para maio, finais de abril. O gajo só faz uma gaja. Com calma, pô. Tens que esperar pelo calor, pá. Mery, o Apelonia está na Team KKM a jogar com o Zellin, com o Nords VSK e Panda. Go, go! ASP e Team KKM. Olá de novo. Epá, é uma mix, né? Team KKKM é uma mix, né? Portanto, é uma mix de amigos que já jogam há muito tempo juntos. O Panda já joga com o Zellin há muito tempo. O Nords já não joga porque não consegue compatibilizar a sua vida profissional com o jogo. Não é? E o Apelonia, pá, é o pessoal das mix, pá. Vá para lá mandar uns tirinhos da AWP. É f*** de jogar com o Zellin, mano. Mesmo numa mix, é f*** de jogar com o Zellin. Acrita no que eu tô... Tens um minuto para jogar e não fazes NN? A FINA valeu apenas para a LADEM. HAHAHAHA Que grandes mongos, mano. Ai, velha-me Deus, homem. O que acontece? Tens um estagado. Ai, caralho. Que grandes mongos. Portanto, isto é o quê? Pá, a gente ir vendo uma demo por booking, para eu te dizer, nas demos todas para aprendes mecânicas, é isso? É esse o teu nível de aprendizagem? Pá, se as pessoas fossem como tu és no CS, ainda havia metade da população, pá, ainda estava a aprender a contar até 10. Sabes que todos esses termos que estás a usar existem em português, certo? Pause. Porque tu queres uma tradução para Craig Walk? Como é que é? É deslizar sentado, é isso? Ou andar de caranguejo, se quiseres fazer à letra, é isso? Apote. É caranguejada? É caranguejada? Uma caranguejada, como dizem os brasileiros, mãe. Foda-se, mãe. Vai às aulas, ok, puto? Se o inglês te faz confusão, não tivesses faltado às aulas, mãe. E esta merda tem slow mode, não é? Isto mesmo com o slow mode, os gachos chegam aí, vou dizer uma coisa que é boa ideia. Bom bait, puto, bom bait. Bom bait, gosto muito. Mandas uns tirinhos, chivas-te, estás para aí, pronto, agora é fácil de os matar, já sabes onde é que eles estão. Pelo baitzinho bacana. No Rocket League também há baits. É o pilar do Eduardo. Não, van é o estrangeirismo. Van é o estrangeirismo, não é? Antes van do que uma Station Wagon, oh caralho. Foda-se. Não é estrada. Mas não é uma boa tática que estás aqui a fazer, que é tipo, esperares um bocadinho e o caralho. Tipo, vamos ver. Espera aí, agora tenho aqui o meu rato, estou a puxar o cabo. Estou a puxar o cabo. Estou a puxar o cabo do rato. Espera aí, malta. O cabo do rato enrolou. Já vou ver, já vou ver. Olha, vamos ver agora da capa. Espera aí, espera aí. Olha, o cabo do rato está aqui com um tique. Olha, os gajos estão a puxar a rampa. Epá, estava a FK, papu. Estava a responder. Era um Insta. Era o Insta. Eles puxaram a rampa. Mataram-te. Pois, estava aqui. Epá. Ligaram-me. Não, estou-te a ver. Pessoal, vamos lá. Todos rampa. Está-se bem. Eu vou em NN pelo underpassa em faca. Para matar dois gajos de pistol de costas. Ah, por amor de Deus. Oh, caroche. Forra da semana. Já matou um time meio teu. E o caralho agora é fácil. Vá, não custa. Ah, quase. Quase, quase. Se soubesses fazer reset ao recall, tinhas morto o gajo. A questão é que tu estás a fazer pipocas, não é? Não é? Pois, parece a passagem de ano e o caralho. Essa capa parece os foguetes. Na maia e o caralho. Pois, está-se bem. O que é que tu vais fazer? Tu tens um gajo acampadíssimo no Tetris. A bomba está com... Tu fazes merdas que não é. Isto até me está a doer no coração. Isso, 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 isso. Não, 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 não. Ainda é cedo. Ainda é cedo que ainda estão dois vivos, ok? Ainda estão dois vivos. Morreram dois gajos. Ok? O Magalhães está a 100. O Cetisi está a 38. Tens que deixar o Cetisi morrer. Ok? Deixa o Cetisi morrer. Calma. Cuidado. Coz. Calminha. Calma. Planta a bomba. Planta a bomba aí. Pronto. Grande a Magalhães. Bem jogado. Bem jogado. Bem entrado, por acaso. Entrou bem. Saltou para o sítio correto. E agora? Proteger o teu meito a plantar a bomba. Não é daí que ele morre, mano. É do CT. Tens que matar o CT, não é o outro. Não é esse. Não é esse. É o do CT que não deixa plantar. Precisas de plantar. Senão isto está a acontecer. O tempo está a passar. E o que te vai foder é o Dante. Nas costas da rampa. Não é? Estás fudido, mano. Não. Dá má. Não. Não. Nem é pene. Nem é pene. Tu assim, um gajo está-te a ver e me vê-se perfeitamente que tens a mão no teclado e no rato. Não pode ser, mano. Tens que fingir que estás à FK. Em vez de ficares aqui, devias ter ficado na parede de trás, antes de te entrares, e metias a mira no chão. Como quem diz. Epá, agora estou a atar o sapato e o caralho. Porque assim é muita beitaça mesmo à cara podre, mano. Assim vais levar kik, estás a ver? É muito à cara podre. Pois, não te podes mexer. Ah, não, não, não. Bem jogado. Entrar a saltar aqui faz todo sentido, mano. O que é que achas que eu devia investir primeiro? Gaming share ou num monitor de 144 Hz? Caroxa, chamaste alguém da tua família para vir para aqui fazer perguntas no chat, mano. Sai um gajo da tua primeira, de caralho. Foda-se, mano. Por amor de Deus, não se pode streamar à tarde, mano. Se tu estivesses naquela, em que não sabes as plays, percebes, mano? Pá, não sabes as flash, não sabes respeitar o spawn, não sabes entrar no B, não sabes entrar no top mid, pá, mandas umas flashzinhas e uns molas que tu inventaste e não sei o quê. Se tu estivesses nessa fase, eu percebia. Ok, mano, sou-te sincero. Eu entendia, não havia problema nenhum. Porquê? Por causa daquilo que eu disse antes da stream. Antes da stream. O que eu disse antes da stream, não posso dizer porque leve bem. Foi porque estava a falar com a Margarida. Um gajo tem que tratar, não é? Um gajo tem que tratar. Nós nunca podemos... Nós quando falámos de 2019, eu disse que tipo, nós temos sempre os nossos objetivos, mas o principal objetivo é também tratarmos daquilo que nós temos, não é? Não é só aquilo que nós queremos conquistar, as coisas novas, etc., mas tratarmos aquilo que temos. Pá, mas eu e a Margarida, meu, fazemos 10 anos, meus, juntos este viado. 10 anos, tipo, já não está no prazo, já não posso devolver, já ninguém aceita. Tipo, se eu tentar devolver aos meus sobres, manda-me para o caralho. Tipo, já não consigo fazer nada. Portanto, já estou naquela fase em que, pá, um gajo trata, ok? Um gajo trata, não é? Mas já não posso fazer nada, pá. É aquela coisa, tipo, é... Pá, aí vou ter que jantar fora. No meu aniversário eu não vou, mas aí vou ter que jantar fora. Quando fizer aí 10 anos de relação com a Margarida, vai ter que ser, pá. Aí vai ter que ser, pá. 10 anos é do caraças, pá. Estou quase sem lume. Temos fostos, não temos? Acho que sim. Eu também acho que sim. Não, com qualquer coisa, temos falidos e o fogão. Deepsy, donation de 5 horas. Primeira donation e é para booking, a ver se isto melhor. Já me estou a mentalizar para levar na cabeça, mas é assim que se aprende. Mano, a primeira demo que tu vês, eu normalmente não sou nada agressivo, ok, mano? Isso é logo a primeira. Segundo, tens que ter um rank grande, alto, para eu ser agressivo. Certo? Porque tenho que ser. Pronto. Terceiro. Basicamente é isto, pá. Não há terceiro. Ok, rush B e não vão estar ninguém no B. Pá, assim não é difícil ganhar jogos, mano. Vão todos em frente. Pá, é toda a gente em frente, saltas para a van e sentas-te atrás da van. Peraí, peraí, está correndo de ar e o caralho. Pá, não entendo. Ok, mano? Não entendo. Não entendo nem porque é que vou em frente, porque os nomes dos jogadores da frente não vão em frente. Não entendo porque é que chegas à van, acende HP com uma glock, não vês ninguém, não tens informação para dar a ninguém e ficas ali tipo escondido na van, com uma glock na mão. Um gajo que dá beitos com uma glock na mão, puto, por amor de Deus. Espetacular. Sim, sim, é bem ou errado que é para... pois. Epá, não foi bom, não foi bom. O que é? Fodeste o jogo? Não, não fodeste. Está bem. 3 para 2. Calma. Alto e para o baile. Vê lá, K&S. K&S mete a ronda, caralho. Este vai-se ver aflito. Não, o... Vamos ver o Krik. Não, recalca. Ai, Jesus, que isto está muito complicado. Veja, Ganda K&S, mano. Ganda K&S, ok, mano? Eu disse que o K&S me tinha à roda. O Ninja é mais fácil do que o Tedris, mano. Ok? Mas isto está muito complicado. Isto está muito complicado naquele servidor. Está tudo a fazer confusão. Não parece ser o homem novo do Chantar? Digam-me que não parece ser o homem mais novo do Chantar. A skill não tenho. Mas parece ser o homem novo do Chantar. Não parece? Não vou ver isto, mano. Se calhar vou. O que é isto, velho? Isto é muito bom, mano. Isto é muito bom, mano. Isto é muito bom, mano. Isto é Dona Xan Material. Isto, eu nunca tinha visto isto, mas isto é... Isto é brilhante, caralho. Old but gold. Eu nunca tinha visto esta merda, mano. Eu nunca tinha visto, mano. Eu vi que isto tinha quase... Eu tinha mais de 8 milhões de visualizações. E aí... Obrigado.